Tô comendo ruffles? Nada, eu tava coçando a barba assim ó, uma coçadinha na barba show aqui, o time dele também tá enjoado hein? Opa, acho que essa a gente leva, deixa eu comprar uma defesazinha, né? Aí, e vamos de pipi, Star Fox. The battle has begun, vamos correr, eu segui o cara errado. Tô passando aqui por cima, já cheguei hein? Boa, toma, toma, aqui, agora sim. Vai tartaruga, escudão. Boa. Eu tenho o Groot, vamos curar, vamos curar o time. Matei. Boa. Ih rapaz, tá meio nas costas aqui. Overtime o caramba. Toma. Ei, olha o Groot lá em cima. Acerta ele, morri. Alguém me fodeu. Alguém me fodeu. E o time deles tá aqui pra mim. Paguei pra vencer rapaz? Paguei pra vencer rapaz. Vamos. Vamos pra caramba. Boa. Vamos lá. Uhuhu. 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 Vamos levar a bagaça. Opa, o Drogo voando. Vai tomar tiro. Já foi. Já foi. Vamos, toma a vida, toma a vida aí. Pronto. Opa, vida, vida é sempre bom, vida é sempre bom. O carrinho já foi embora, estou aqui moscando, estamos lá na frente já. Fui parar para olhar para trás para ver onde está o carrinho. O carrinho estava quase me dando uma volta já. Vida para gerar. Vida escudo porra. O que é isso? Muito tranquilo. Opa, deixa eu ver o que dá para comprar. Estágio 2 aqui do refúgio. Ah, está parado aí não. Tendo reduzido em 20%. Emoji. Vamos ver a risada da raposa. Mestre Yoda. Mestre que se fioda. Mestre que se fioda. Cheguei. Eu gosto disso. Eu quero que brote. Eu quero que brote. Cai fora, cai fora. Boa. Porra, porra. Já. Rui, rapaz. Agora eu vou resumir os caras em pintinho. Aqui que em montada ao poder. Você está apertando o botão aqui sem necessidade nenhuma. Ué, cadê os caras? Acabou! Já é nosso, não gostou, reclamo de trofão, vira pintinho, um monte de pintinho. Olha isso aqui em cima da carroça. É nóis! Toma a vida. Vem cá Vitor, o que te dá a vida aí. Quero ganhar uns pontinhos de Healer. A parada é isso. Os caras em cima da ponte. Parece que meu boneco tava voando porra. Ah, muito fácil. Porra! Deu nem graça. Foi fácil demais. E aí? Ô caceta aí ó. Tá gravado aí. Só não falar que não é mentira minha. Melhor jogado a partida do skill. Agora ó, ó o menino. Puxa armamento pesado. Plum, plum, plum. Foda-se todo mundo. Eita porra. Tem pra todo mundo. Porra. Levou geral. Acabou com o time dos manveiros. Olha lá. Melhor tanque skill, melhor suporte. Porraordano, está pra foder. Levanta a mão e bate aqui Levanta a mão Isso aí Deixa eu ver as pontuações aqui Esquilo 15 e 1 4 e 0 O Victor 17 e 0 11 e 0 O Lartaruga 11 e 0 Que isso Caralho Caralho